Música Oi amigo, eu sou a Locaí, oi amigo seu Loco Hoje eu tô aqui pra falar sobre dois filmes que eu assisti essa semana O primeiro é Águas Rasas com a Blake Lively, Lively, sei lá Que fez Gossip Girl, vocês lembram dela, Serena E o outro é Star Trek Sem Fronteiras Bom, começando eu vou falar sobre Águas Rasas Gente, esse filme é muito bom, eu não esperava que fosse tão bom assim, sabe Me prendeu do começo ao fim Eu vou resumir a história bem rapidinho No caso, a Serena, que não é esse o nome do personagem do filme, né Mas enfim, pra vocês entenderem melhor Ela vai lá pra uma praia bem deserta Porque ela quer surfar e tal E tem toda uma história dessa praia com a mãe dela e tal E ela quer ir lá pra conhecer, porque ela nunca tinha ido E tá, ela tá nessa praia e só tem mais dois outros garotos Então é uma praia bem, tipo, deserta mesmo É bem escondida Ninguém quase vai lá Ela vai ficar lá e ela tá sozinha, né Tipo, os outros dois garotos não são amigos dela E daí acontece o quê? Aparece lá um tubarão E ela nunca esperaria que naquela praia tivesse tubarão, né Até porque a mãe dela sempre ia lá E todo mundo falava, não, aqui não tem tubarão não Ah, esquece, não E daí aparece um tubarão lá E tipo, ela tá bem lá no fundo Porque ela tá surfando, né Ela tá bem lá no fundo E daí, meu Deus do céu Acontece toda uma tragédia lá por causa desse tubarão Que eu fiquei com medo desse tubarão Faz tempo que a gente não viu um filme de tubarão tão bom, né A gente viu Jaws Jaws Que é um filme bem antigo Que é super bom, né Esse novo, tipo, me prendeu totalmente É muito bom E gente, essa atriz, a Blake Lively Ela é muito boa, né Eu só tinha visto ela atuar em Gossip Girl Então eu não sabia, assim, do potencial dela E ela é muito boa Tipo, parece que ela tá ali mesmo com o tubarão, sabe Convence Eu amei esse filme Eu assistiria super de novo Nossa, é um filme que te prende do começo ao fim E é um filme que ele é bem filmado, sabe Tem uma fotografia boa E é só filmado ali na praia Então, tipo, é bem básico Não tem muita ladainha E é um filme que te conquista do começo ao fim É um terror, né Um terror meio suspense, assim Mas que com certeza é um filme super gostoso de assistir Te deixa nervoso, sabe É aquele filme que te prende do começo ao fim E te deixa super nervoso assistindo Você fica morrendo de medo daquele tubarão Porque o bicho do capeta Meu Deus do céu O outro é Star Trek, né Bom, Star Trek é o terceiro filme Você tinha gostado muito do primeiro, né Mas esse eu não gostei muito, não Pra ser bem sincera Eu me deu sono O filme é muito longo O vilão desse filme, né Que, tipo, todo filme tem um vilão Que daí vai ter um caso lá Pra eles tentarem ganhar e vencer Enfim, vocês entenderam Mas o vilão desse filme Não me conquistou nem um pouco, sabe Me deu preguiça Ai, uma lerdeza Não sei Não me conquistou E tinha muita ação Parece que eles quiseram, tipo Deixar o negócio ali rápido Muita ação E meu Deus do céu Me cansou, pra falar a verdade Pra quem gosta dos filmes de Star Trek Gosta dos personagens, né Assim, eu adoro os personagens, né O Spock O outro bonitinho lá Que esqueceu o nome dele Então, tipo, vale a pena assistir Só pra quem gosta dos personagens, né Pra acabar vendo eles de novo Mas a história do filme em si Eu não gostei E uma coisa que me incomodou muito Foi a fotografia do filme É muito escura Tudo bem que a gente tava ali Com óculos 3D Que o próprio óculos Já deixa tudo mais escuro ainda Mas teve horas que eu tirei o óculos E a fotografia tava muito preta Não tinha cor naquele filme Tava muito escuro Não sei, me incomodou demais isso E o filme foi muito enrolado Então eu não assistiria de novo Eu tava rezando pra acabar logo Pode ser que outras pessoas gostem Mas eu acabei não gostando desse Simplesmente, não sei Me irritou e me incomodou demais Porque a história não tava envolvendo, sabe A história não tava envolvendo a gente nela Tipo, ai meu Deus, o que vai acontecer Ai, eles vão conseguir, não Me cansou o filme Eu não gostei, não, não sei Mas então o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Então eu super indico Águas Rasas Meu Deus do céu Que nervoso daquele tubarão Não ir embora dali Ficar em volta dela E meu Deus do céu Ela vai ser comida pelo tubarão Oh my God O que aconteceu com ela? Ela morreu? Ela não morreu? Não sei Vocês vão ter que assistir o filme pra saber Eu não vou contar spoiler nenhum aqui Mas é muito bom Assistam Já Star Trek Só se você é muito fã, né E gosta dos personagens e tal E quiser assistir só pra ver isso Mas eu não recomendo não Eu não assistiria de novo não E assim Foi a primeira vez que eu me arrependi De ter gastado dinheiro com o ingresso Porque tipo É carinho, né 3D Não é lá aquelas coisas bem baratas E daí foi a primeira vez Que eu me arrependi De ter gastado ingresso Ter gastado dinheiro Com uma ida ao cinema Mas então é isso Até o próximo vídeo Comenta aí Já assistiu? Gostou de algum desses dois? Ou vai assistir? Não sei Se inscreve no canal Curte o vídeo Compartilha aí, né Pra indicar Águas Rasas Que é muito bom pro pessoal Então é isso Até o próximo vídeo Tchau